Então, a ideia de fazer a apresentação no dia 26 é que a gente pudesse fazer todos os testes de laboratório, os testes necessários pela CBF, para que a gente não perdesse tempo na preparação com esse tipo de trabalho, para não ter que tirar o atleta do treino para ter que fazer um teste. Então, a gente conseguiu fazer, da grande maioria dos atletas, todos esses testes, então, a partir de ontem, a partir do dia 2, todos os atletas já estarão à disposição do Gerson e os atletas que chegarem depois disso, a gente vai encaixando, mas com um número um pouco menor, fica mais fácil da gente encaixar. Então, a ideia de fazer isso é para que a gente possa, nessas duas semanas antes da estreia do campeonato, ter todo o elenco à disposição para todos os treinamentos. Os testes foram testes cardiológicos, coleta de sangue e avaliações físicas, que são importantes para a gente periodizar todo esse trabalho que será feito a partir do dia 2. Os atletas iniciaram, a gente iniciou dia 26, com 17 atletas, e foram feitas avaliações. Dentro dessas avaliações, a gente começou a montar já o plano da preparação física. A gente fez percentual de gordura, viu que alguns atletas precisam perder um pouco mais de peso, melhorar o percentual de gordura deles. Fizemos avaliação de força também, vimos que precisa incrementar mais a força de alguns, normal, do período que ficaram parados. Então, os trabalhos foram focados, nesses primeiros quatro dias, em cima disso. Parte aeróbia, treinamento de força, muito pouco treinamento com bola, esses quatro dias a gente trabalhou muito pouco com bola. E a partir da segunda semana sim, daí dá ênfase à bola, trabalhando junto com a preparação física, um período com a preparação física, um período com o Gerson, para a gente poder também, porque daqui a 16 dias a gente já está estreando, então poder colocar a bola junto com os jogadores. E esses jogadores novos que chegaram, também, a gente está fazendo um processo de parte física e trabalho com bola também. Então, até a estreia vai ser dessa maneira, a gente ainda tem dois amistosos agendados para botar no meio, então o período vai ser bem curto, mas até agora está sendo bem proveitoso.